Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga e hoje nós estamos na sensacional cidade de Vitória. Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga e o nosso canal é o Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Nós estamos aqui na beira-mar, fruto da beleza da nossa cidade. Ao fundo, nós temos o Morro do Penedo. Eu me lembro que eu fui subir o Morro do Penedo e fiquei preso lá em cima. Hoje, o nosso comentário é sobre cais das barcas desativado, codeza desativada e toda parte de logística que era efetuada pela Bahia, os barcos estão parados. Enfim, nós só temos ônibus na cidade, o que atrapalha e dificulta muito a vida do cidadão. Me acompanhe para você conhecer um pouco essa problemática que todo mundo já conhece. Essa é a Bahia de Vitória. O que restou é essa cabinezinha aqui, que é dos barcos. O cara vem remando e leva você remando para Baú. Essa daqui é a única forma rápida, entre aspas, de atravessar a Bahia de Vitória. Pega o barquinho aqui. Eu nem sei se existe ainda isso, mas provavelmente existe. Mas eu quero mostrar para vocês a situação desse cais aqui que começa a ficar preocupante. Primeiro, o piso enferrujado. A pessoa pode vazar lá embaixo, bota o pé aqui e cai lá embaixo. Arranca o dedão todo. Uma mulher, uma senhora pode vir de saltinho alto aqui. Aqui, o buraco cai lá embaixo. Olha o banquinho, como é que está todo enferrujado. A pessoa senta, rasga a meia calça toda, rasga a calça toda, sai daqui toda rasgada aqui. E lá, maravilhosa, Bahia de Vitória. Vamos rodando para mostrar para vocês onde ficavam os cais das barcas. Era tão bacana quando tinha o transporte de lancha, transporte aquaviário. Eu não sei bem se é esse o nome que se dá. Mas vamos caminhando rápido aqui para fazer uma retrospectiva do antigo cais das barcas. O cais das barcas era por aqui. Simplesmente foi desativado. Eu vou levantar o tripé só para você curtir um pouco essa vista da nossa Bahia, que é sensacional. Antes de fazer as críticas negativas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Aqui era onde ficava o caio das barcas. E foi desativada. Lá atrás, nós vamos para a Codesa agora. Tchau. 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 da Codesa, Codesa, que está envolvida nesse escândalo aí com a nossa boazinha senadora Rosa de Freitas, eu espero que ela não esteja envolvida nesse escândalo, que seja apenas mais uma armação da política, ela é sempre tão boazinha, tão bacaninha, eu não acredito que a nossa senadora estaria envolvida numa maracutaia dessa, enquanto isso, segundo a imprensa, nove milhões quando desviado da Codesa, o que eu acho que é pouco, e agora o prédio da Codesa está assim, caindo aos pedaços, fala-se muito em revitalização da região central, mas no fundo, no fundo, não existe isso, o prédio vai precisar uma figura, precisa de uma restauração, enfim, os galpões da Codesa estão se deteriorando, como tudo acontece aqui na Instituto Santo, como a capela de Belém, agora o centro de Vitória, cada dia que passa, perde mais força, e eu não vejo nenhum tipo de protótipo de revitalização, agora nós temos o nosso prefeito Pasolini, muito competente, uma pessoa que tem que tem que ter mostrado em meio, uma relação dialógica com a população, e vamos esperar que nesse três anos e meio, ele consiga revitalizar a região central de Vitória, agora vamos mostrar os galpões para vocês, vamos tentar mostrar os galpões para vocês, olha só o prédio da Codesa, a situação, olha só as varandas, tudo descascando, bom gente, esse prédio aqui, se não for o prédio da Codesa, é um prédio que mantém alguma relação com a Codesa, mas já foi prédio da Codesa, olha só como que está a estrutura, precisa de pintar, revitalizar, deixar bonito, vamos fazer um espaço cultural aí, movimentar a cidade. Nós vamos para outro galpão agora. Aqui é a entrada principal, Porto de Vitória, as calçadas todas indo para o Beleléu, Olha aqui, uma nova sede administrativa, olha, vamos ler aqui, olha, a partir do dia 11 do 2 de 2019, o atendimento administrativo da Codesa passa para a nova unidade administrativa, os telefones da equipe de saúde pertence, permanecem os mesmos, 31, 32, em caso de dúvida, agora foi para onde hein, desde 2019, uma nova sede, a partir de dezembro a Codesa ganha um novo endereço, a unidade de negócios fica na enceada, foi para a enceada do Suá, já as atividades operacionais continuam concentradas no centro, então quer dizer, eles racharam fora, foram para outro lugar, deveriam ter ficado aqui, para movimentar a vida econômica do centro, foram fazer o que lá na Praia do Suá? Ó, esse galpão aqui, já teve vários eventos aqui, Já teve vários eventos aqui, Esses galpões servem para quê? Estão armazenando alguma coisa aí dentro? Olha, se tivesse desviado a verba, segundo o jornal, e feito alguma coisa pelo centro, Pelos galpões, mas não, onde foi parar esse dinheiro hein, Vocês precisam aprender a roubar, para disfarçar, Se tivesse pintado isso aqui tudo, feito uma coisa bonita, Ninguém ia questionar, vocês iam falar, os 9 milhões? Nós restauramos os galpões? Mas nem isso vocês fizeram, Isso não sou 9 milhões, sou eu não hein, É fonte de jornais regionais, Olha só como estão as portas, enferrujando, Aqui, aqui do lado tinha um galpão, mas eles derrubaram, E aí? 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 Bom, pelo menos uma pintura seria digno para revitalizar a região central de Vitória. Mas não, nem isso fizeram, nem ao menos uma pintura. Olha, se quer revitalizar o centro, a pintura desse galpão é essencial. Vamos lá. 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 Vamos lá.